Daí galera, beleza? Meu nome é Gabriel e agora está começando o segundo episódio da série Como Instalar um Kit Turbo em Casa. Mesmo que é mais de sempre, se você quer que continue fazendo vídeos assim como esse, já deixa aquele like, deixa aquele gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, aperta embaixo no vermelhinho em inscrever-se e bora pro vídeo. Bom, pra começar, eu queria falar sobre uma coisa que comentaram no meu último vídeo dessa série. E é o seguinte, eles falam, poxa, como que você me põe o Kit Turbo e nem arrumou a janela do carro ainda, os vidros, tá tudo ferrado? Seguinte, foi uma questão de oportunidade, tá? Apareceu barato e eu comprei e instalei porque não tinha nada pra fazer, tá? Então foi uma oportunidade, o correto mesmo seria deixar o carro perfeitinho antes. Tem gente que deixa o carro todo zoado e o motorzão, é um estilo, beleza? Não é o que eu vou fazer, eu vou deixar o carro perfeitinho, tá? Só não vou achar o maior ar-condicionado, tem umas coisinhas assim que pra mim é desnecessário. Mas eu quero deixar um carro bonito, um carro funcional, tá? Então só pra explicar, foi uma questão de oportunidade, tá? Apareceu num preço bom e eu comprei, tá? Então não é que eu tô querendo deixar o carro todo zoado e instalar um Kit Turbo, tá? É só uma questão de oportunidade. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o Aero Keep, tá? Que nada mais é do que essas mangueiras super resistentes aqui, tá? Tem essa manta trançada metálica aqui por fora, tá? Aguenta mais temperatura e mais pressão. Por que que ela é usada aqui nesse sistema de pressão do Turbo? Porque se estoura essa mangueira aqui, o Turbo vai ficar direto e vai dar uma pressão muito forte, tá? Então tem que ser alguma coisa que aguente pra caramba com essas mangueiras do tipo Aero Keep, tá? Por isso que ela é usada tanto pra óleo quanto pra ar, tá? Porque ela aguenta. Então aqui vocês já viram que é o sistema pra ar, tá? Ele sai da pressão do Turbo e vai lá pro regulador. Agora eu vou mostrar a parte de óleo, tá? Que fica ali próximo ao sistema de filtro de óleo do carro. Pronto, já estou aqui embaixo do carro, tá? E aqui o que vocês estão vendo é o filtro de óleo, tá? Aqui a frente do motor, só pra vocês se localizarem, tá? Bom, aonde que é ligado o Aero Keep de óleo que vai elevar óleo com pressão pra turbina? Na parte onde tem mais pressão de óleo do motor, que é na perinha do óleo, tá? Então você põe esse caninho, que é uma extensão na qual você afasta um pouquinho a perinha pra trás, tá? Você rosqueia a perinha nele, tá? Tá vendo? Olha, ele afastou um pouco. Normalmente a perinha vai onde tá esse cano. Aí você põe ele no meio do caminho e você faz um T. Joga a perinha um pouquinho mais pra trás, tá? Não esqueça de colocar a neodifedação tanto aonde vai o cano quanto na perinha, tá? Eu coloquei em um só e vazou a primeira vez. Por isso que você está vendo que tem uma marca de óleo ali, tá? Não esqueça. Então coloca nos dois. Aí no meio desse cano tem uma conexão pra você ligar o Aero Keep de óleo, tá? Aí você ligou ali o caninho que é o Aero Keep de óleo. Que tem que ser bem resistente, como esse, tá? Você pode ver que já apanhou um pouco nesse pedaço, está um pouquinho machucado. Então ele vai passar aqui por baixo, deu a volta e vai sair lá na turbina, tá? Vamos mostrar, ó. Deu a volta aqui por baixo. Não é o lugar correto. Eu vou mandar ele mais pra trás pra ele não ficar tão baixo. Que chega a ficar perigoso ele raspar e acabar machucando a trança metálica e rasgando. Então, ó. Vou subir agora e vou continuar filmando, ó. Dei a volta aqui por trás, certo? Agora, vou vir aqui por cima do carro e mostrar onde ele ligar na turbina, tá? Não sei se vai dar pra vocês enxergarem no vídeo. Mas ela é ligada aqui, ó. Lá embaixo vai rosqueado na turbina. Não dá pra ver, infelizmente. Certo? Quando eu vou desmontar aqui a próxima vez que eu vou pintar tudo isso aqui, eu mostro certinho. Mas nada mais do que uma rosca ali na turbina onde você rosqueia o Aero Keep de óleo, tá? Feito isso, ele vai levar óleo sob pressão, tá? Uma pressão extrema. Bem forte mesmo, tá? Chega 4 bar. Depende muito do carro, tá? Então, o certo mesmo é você colocar um mostrador de pressão no painel, tá? Pra você ter uma noção. Mas, nesse caso aqui, não precisa que eu sei que a pressão dele tá muito boa. Certo? Então, levou a pressão... Levou óleo sob pressão pra turbina e lubrificou a turbina. Daí ele vai voltar pra aquele retorno que eu mostrei no vídeo de ontem, tá? Então, presta bem atenção. Se você quer funcionar o carro pela primeira vez, você acabou de instalar a turbina e quer funcionar pela primeira vez, não liga aquele retorno lá direto no cárter, tá? Deixa pra fora e vê se tá vindo óleo pelo retorno, tá? Se vai lubrificar a turbina e volta óleo. Assim, um jeito de você testar, você ter certeza que tá vindo óleo. Porque vai que uma dessas mangueiras tá dobrada, do jeito que você montou, ou vai que aquele caninho lá tem algum entupimento, alguma coisa assim, e não tá vindo óleo pra turbina, você funciona o carro, tipo, sem óleo na turbina. É extremamente perigoso. Então, abre aquele retorno lá, funciona o carro um pouquinho, vai jogar um pouquinho de óleo pra fora, ou você joga num potinho, depois você coloca de volta no motor. Então, a primeira partida que você montar o turbo, não esquece. Abre lá o retorno, não deixa ligar no cárter, tapa a saída do cárter e pega a mangueira do retorno e vê que tá vindo óleo, tá? Se não tiver vindo óleo, desliga na hora, beleza? Tem que vir óleo em no máximo 2, 3 segundos. Não venho nisso, desliga que tem alguma coisa errada. É isso aí, esse foi o vídeo de hoje. E não esquecem, se você quer que eu continue com essa série, é imprecedível que você deixe o like aí embaixo, tá? Principalmente se você quer descobrir se a injeção ficou boa, se a injeção original deu conta, como que eu fiz pra ligar ali ó, fluxo de ar, muita gente tá com essa dúvida. Então, não esquece, o like é imprescindível, beleza? Falou!